Pessoal, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja virtual. Nós estamos começando, tem poucos itens lá, mas vocês podem ver aí que temos o kit de chimarão, bombas e ervas pra venda. Toda compra é garantida e enviada pelo Mercado Livre. Beleza? Vamos pro vídeo. Cadê a ponta? E aí, pessoal? É tão bem enrolado. Cadê a ponta, Sona? Tá uma lida aqui de uma cerca elétrica, desde hoje de manhã. Só agora aqui, resolvi pegar a câmera. Esqueci, na verdade, de manhã. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esqueci de trazer de manhã cedo. Ah! Esqueci de trazer de manhã cedo. Já tudo se acerca até ali, ó. Ela descendo pra baixo. Não consegui chegar até aqui do trator. É... Tem um martelo flutuante. Tem uns estacos. Tô usando só nos cantos, os palanquinhos de madeira. E nas linhas retas, eu tô usando os vergalhão com isolador. Mas, enfim, eu tenho que isolar isso aqui. Aproveitar que o nosso belo e quase desconhecido sol deu as cara. Agora, nós temos que aproveitar e plantar aquelas mudas frutíferas e tirar o gado daqui, né? Vou fazer uma emenda aqui. É... Tem que tirar o gado desse lugar, porque senão... Como é que tu vai plantar sem tirar o gado. Outra coisa que eu tenho que subir lá é tirar aquela cerca que nós fizemos lá em cima pra defender o trigo. Cumpriu sua função. Não escapou mais nenhuma vez a criação. E... E acabou que o pai plantou já até o milho. Tem que ir lá tirar de uma vez. E senão depois eu acabo esmagando milho. Já deve estar nascendo, na verdade. Mas, enfim... Aqui é só esse trechinho aqui que falta de fazer. E daí instalava pra ele. Então pessoal, só pra vocês entenderem. Cerca elétrica. É... Feita com vergalhão. Barra de ferro, construção. Melhor coisa que tem. Os isoladores são próprios pra isso. Feito pra barra de ferro. E os fios... De fibra de vidro. Porque é o que aguenta. Olha só. Esse debaixo aqui tá frouxo ainda. Tem que esticar lá no fundo. Mas aqui é só eu terminar de passar. Eu não vou ter isolador o suficiente. Mas eu vou tentar isolar já. Nem que eu deixe alguns. Sem os isolador de baixo. Daí amanhã eu dou um jeito de ir na cidade comprar. E coloco os isolador de falta. Mas é isso aí. Tá saindo a cerca. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tô sem chave aqui pra mim terminar, pra mim tirar isso daqui e passar ao redor. Ali tentei fazer os buracos lá de cima, nem quem que faz, mas aqui eu consegui, aí eu só troco aqueles blocos ali, coloco eles aqui e trago bater aí embaixo, quero deixar ela em cima né, mas enfim, tá aí, fincado, aí eu vou levar por esse fio de cerca mesmo, já vou erguer ele, levar ele até ali embaixo, até na cerca principal, senão eu ia ter que passar com a bateria esse buraco aqui e instalar pra lá, mas não vou mesmo, eu uso livre, sei que é um peso, tá louco, pegar o trator, o trator tá ali embaixo, tem que dar uma volta, não tem como vir por aqui, por causa do buraco, e já volto. vai ser fácil. Vamos lá. 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 Então pessoal, está instalada, a placa está aí gerando energia, abastecendo a bateria. Só que tem um porém, eu esqueci de trazer as asteres para fazer o aterramento. Então eu vou descer para cá do trator e vou voltar de cara aqui, bem rápido, para fazer esse aterramento aqui, para mim deixar isso aqui ligado. Já estamos de volta. Eita, rapidinho para descer para casa. Agora ainda é 5h42. Vamos atrasar um pouco, mas vou fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. 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 eu coloquei quatro manguinho aqui eu acho que com uma só vai ser o suficienta torcer que aquela treinada não tenha passado que eles estavam aí ao redor mas eu acho que não aqui realmente só assim já vai ser o suficiente pelo menos por hoje né a cerca vem de lá vem pra cá e desce até lá na surda assim pelo menos fica ligado fica seguro por essa noite eu vou ajeitar isso aí melhor colocar essas coisas no local mais adequado e hoje vai funcionar aí mesmo pois eu vou tentar colocar mais alto né amanhã eu já faço isso daí quero deixar instalar na casinha na verdade a verdade é assim ó eu queria cobrir isso aí também deixar essa bateria já instalada ali dentro porque vocês vêm acompanhou aí eu comprei um inversor de inversor de voltagem e aí enquanto não tiver a luz energia elétrica na propriedade e isso daqui vai servir para ligar pelo menos as luz aqui na casinha vai vir fazer umas jantas da noite na tudo em caso pensado aí a bateria não ficou no chão claro que aí ela molha ainda mas amanhã eu já dou um jeito é importante é não deixar essas criação escapar o paelhinho solar da zebu paelhinho não paelhão montado o sistema como é que nós podia testar o aterramento ficou aqui eu não quis quincar muito porque aqui não é um local definitivo né e se eu inteirar muito essas essas varas aí depois não tem quem tira isso aqui pelo menos vai ter que arrancar com o trator porque a muque só se pegar em dois ali torcer bem das vezes tia não é bicho feio mas enfim essas varinhas aí acho que deve ter um metro e vinte mais ou menos mais de metro isso tenha certeza e aí a gente perguntou a respeito disso aqui nesses dias de chuva que aguentou uma aguentou que é uma beleza já tinha sido dessecado ele faz uns dias que foi levado para baixo mas ele ficou uns pares de dia lá e o dia que foi vindo buscar tava funcionando normal vamos fazer um teste aqui e aí e aí e aí e aí e agora e aí e aí você deixar dando faísca toa o fio tem que ser mais boa as ligação a junção dos fios tem que ser bem feita porque qualquer qualquer lugar que ficar meio mal colocado ou só botar uma pontinha coisa assim que ficar fazendo essas faíscas no lugar queima o fio toa o fio você é forte tá louco você é imagina ali é uma faísca que é um fogo né querendo ou não por mais que isso aqui é fibra de vidro não é uma coisa que queima fácil mas com o tempo toa com o tempo toa eu uso esse fio já faz tempo então tem que fazer tipo outro colocou uma emenda ali e olha umas par de vez coloca um pedaço cumprido que nem eu fiz essa daqui ó e daí não acontece isso é isso aí tá feito a nossa cerca tá feita eu tenho que vazar para casa não deu não deu tempo de plantar que o sonho muda de coco ia plantar lá em cima não deu tempo o motivo que plantar ali e caiu do o coco caiu do do pacote amanhã outra hora mudo só vou guardar as ferramentas tentando guardar aqui e descer para casa que eu entendo que tinha leite tinha leite não dentro das vacas beleza meus amizinhos vamos em frente e até próximo vídeo provavelmente se nada acontecer amanhã nós vamos vim plantar as nossas mudas vamos começar a fazer o nosso pomar primeira etapa do plantio na nossa beleza fui ah só para explicar uma coisa porque que eu não tô mexendo com isso daqui aquelas muda por causa de tantos dias de chuva elas acabaram ficando para trás então eu preciso eu preciso eu preciso plantar elas o mais rápido possível e por causa disso e isso daí tá ficando para depois em segundo plano é hoje é um dia de serviço que eu precisava fazer que ela fazer essa cerca elétrica e amanhã talvez seja um dia de serviço ou meio dia sei lá que eu vou ter que fazer também plantar as muda frutífera depois o bicho vai pegar e eu quero cobrir isso aqui o mais rápido possível né mas tem uma alteração para fazer aí isso daí vai ficar com próximo uma próxima oportunidade para me contar para vocês mas tem umas coisinhas aí que nós vamos alterar nosso projeto hoje manhã também antes de descer para casa na verdade eu parei aqui já coloquei as tábua montei o andame coloquei as tábua no soalho onde eu vou precisar do lado de cá vou encostar o trator então a parte de lá eu trabalho com andame mudando vou colocar as tábua no soalho onde eu vou colocar o trator já coloquei uma tesoura lá em cima tirei eu podia ter deixado lá né mas daí perde a graça mas nós vamos fazer umas alteração aqui nessa nessa nossa obra agora sim tinha apagado agora sim vamos em frente e até próximo vídeo fui e aí